Oi pessoal, aqui é a Ajuda Número Literária. Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. Eu vi essa tag no canal da Bruna Miranda. Vou deixar o link aqui embaixo, aliás, vou deixar o link de quem criou a tag, de quem traduziu a tag, de onde eu vi a tag, todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. E essa tag é pra falar pra vocês, contar pra vocês os meus hábitos de leitura. Tem sete perguntinhas que eu vou responder. Tô aqui com a minha colinha, então vou ler pra vocês as perguntas. Pergunta número 1. Como você descobre sobre novos livros pra ler? Bom, de diversas maneiras. Eu acompanho um monte de canais literários, um monte de blogs literários, acompanho as editoras, enfim, fusto na internet, tô sempre dando uma olhadinha pra ver se tem promoção também nas lojas virtuais. Então, e na verdade, assim, eu também tenho uma lista mental com, sei lá, uma lista quilométrica, com porções de livros que eu quero ler, assim, até, sei lá, o fim dos meus dias. Não sei, dramático. Mas é, eu tenho uma lista mental infinita. Então, eu sempre vou nas lojas virtuais e dou uma olhadinha no preço daqueles livros que estão na minha lista mental. E eu sempre vou olhando, assim, sempre vou adicionando mais livros ainda na minha lista. Eu costumava até anotar, mas hoje em dia, eu tô meio sem tempo, não tenho anotado. Bom, pergunta número 2. Como você entrou nesse mundo da leitura? Tá. Bom, eu lia gibis, quadrinhos, mas eu nunca fui, eu não fui daquela geração que leu Harry Potter adoidada, assim. Assim, eu vi o boom do Harry Potter acontecendo, mas eu não sei se na época eu fiquei meio com o pé atrás, porque, sei lá, porque todo mundo tava lendo e eu fiquei com, sei lá, e por quê, gente? Tipo, do contra, né? O que me pegou de jeito mesmo foram os livros clássicos que eu li na época da faculdade. Então, isso foi o que mais me motivou, o que me fez viciar em lê-los, sim, aos montes. E aí, com o tempo, eu fui lendo outras coisas também e não parei mais. Tarde do que nunca, né? Então, número 3. Eu diria que mudou no sentido de que eu leio outras coisas, muitas mais outras coisas hoje, mas eu não deixei de gostar das anteriores. Então, eu continuo lendo clássicos, eu continuo lendo, sei lá, muito romance, mas hoje em dia eu adoro distopia, eu adoro fantasia, eu adoro YA, eu adoro, sim, gosto muito de vários gêneros. Então, eu diria só que o meu leque aumentou, né? Não deixei de gostar, assim, acho que não tem nenhum gênero que eu odeio, assim, que eu não gosto, que eu não leria nada nunca. Pergunta número 4. Com que frequência você compra livros? Bom, eu compro com muita frequência. Eu preciso me controlar e comprar menos, inclusive, porque hoje em dia eu tenho outro foco, né? Mas eu ainda compro bastante. Então, assim, eu sempre entro nas lojas virtuais pra ver, sei lá, o Sarai, o Submarino, o The Book Depository, pra ver as promoções. Acabo sempre enchendo o meu carrinho virtual, mas na hora de finalizar a compra eu dou uma segurada e penso melhor. Então, hoje em dia eu tô um pouco mais cautelosa, digamos assim. Mas eu continuo comprando bastante. Eu acho que por mês eu geralmente compro pelo menos uns 4, 5 livros ainda. O que é muito pra quem vai casar, né? Mas enfim. Acho que tá uma boa média ainda, né? Bom. Pergunta número 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Bom, antes mesmo de eu ter o blog, eu já assistia muitos canais literários. Eu acompanhava a Tati Feltrin, Garota It, acompanhava, assim, várias outras pessoas e acabei gostando muito. Eu pensava em fazer, assim, passava pela minha cabeça, será que eu vou ter coragem de fazer? Mas eu morria de vergonha, até hoje eu morro de vergonha. Então, eu não, sei lá, achava que não conseguiria. Mas aí eu gravei o primeiro vídeo, meio que na, sei lá, pra fazer uma experiência, pra ver se eu conseguia não ficar tão tímida. E gravar, e consegui. Mostrei pra alguns amigos. Algumas pessoas deram outras sugestões, assim, me deram dicas e tal. E eu fui melhorando e até hoje eu tô aprendendo como controlar a timidez, como falar mais, sei lá, claramente. Enfim, todo o resto, eu tô no comecinho ainda. Então, eu, hoje em dia eu gravo porque eu gosto muito de fazer isso, mas eu ainda tenho um pouquinho de vergonha. Pergunta número... Ai, tá, me perdi. Pergunta número 6. Com que frequência você espia a última página do livro pra ver o que acontece no final? Hã? Como assim, gente? Vocês fazem isso? Hã? Sério? Vocês fazem isso? Tipo... Não, né? Nunca. Assim, eu acho que de vez em quando eu dou uma olhadinha pra ver quantas páginas tem, quando eu não lembro. Mas pra ler um pedacinho do final, jamais. Não. Então, acho que ficou claro, né? Tá. E 7. Quem você vai marcar pra responder essa tag? Ah, acabou. Então, eu vou marcar todo mundo, eu acho. Eu acho que quem quiser fazer, sinta-se à vontade pra fazer. Me mande o link, me avise que fez pra eu poder assistir também. E é isso. Fim da tag. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal aqui, dê um joinha pro meu vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Até mais.